Com essas novas infecções da Thaís, não foi possível a Thaís ir pra casa, deu infecção urinária, então tá com antibiótico. Amanhã é o último dia da infecção urinária e por surpresa hoje apareceu outra, apareceu mais um fungo no exame que ela fez ontem, na cirurgia que ela fez anterior, passado das lesões. A data nunca é provável, a gente ia sair dia 14, não deu por esse fato, então agora a gente vai tomar mais uns dias de antibiótico. Hoje o pessoal da reabilitação esteve aqui, conversou, vão fazer as próteses dela, vão se organizar, hoje não se organizaram pra fazer essas próteses porque eles vieram avaliar ela. Quando ela tomar os antibióticos, ela pode ir pra reabilitação, mas com os antibióticos tem que ter todo o cuidado pra aplicar os botox, porque ela vai relaxar. Então, o cuidado, todo o cuidado vai ser pouco, vai ser pouco porque ela tem que tomar as injeção botolínicas musculares. Ela não pode relaxar, tipo, o corpo todo, porque a Thaís tem problema de asma e isso pode prejudicar, entendeu? Então, mais uma vez, não deu pra gente ir pra casa, mas as coisas da Thaís estão sendo arrumadas. Se precisar da gente ir pra casa, a gente vai pra casa, a gente tá só procurando a casa, se não der certo a casa, a gente vai ficar lá no apartamento mesmo, mas eu vou fazer um esforço pra gente procurar a casa que é mais fácil. vamos ter fé, vamos continuar tendo fé, obrigado pelas orações, obrigado pelas ajudas, obrigado a vocês aí do BOA que tem nos ajudado e assim que tiver mais notícia, eu passo pra vocês, tá? Obrigada!